Olá galera, eu sou o Matheus do canal divulgando tudo, passando por aqui para me deixar mais uma dica para vocês e hoje eu vou ensinar para vocês aí como recuperar sendo INSS, ou seja, meu INSS pelo Banco do Brasil Primeiramente, a gente para fazer esse tipo de recuperação de senha através do Banco do Brasil a gente tem que aderir a adesão de mensagem ao Banco do Brasil Então primeiramente eu vou ensinar para vocês aí como aderir a adesão a serviço de mensagem do Banco do Brasil vou entrar aqui na minha conta bom, e já alongado aqui na minha conta do Banco do Brasil vamos clicar aqui embaixo, aqui em menu aqui em menu, nós vamos procurar por a opção, por essa opção aqui, serviços vamos clicar nela e aqui agora nós vamos escolher a seguinte opção aqui, serviço de mensagem aqui agora nós vamos clicar aqui, nessa primeira aqui, aderir bom, e aqui agora a gente vai clicar aqui para aceitar os termos e para fazer isso a gente vamos clicar aqui em sim e aqui agora nós vamos colocar o número de telefone lembrando que isso tem que ser o número de telefone válido vou colocar aqui meu número de telefone e agora vamos marcar todas as opções e vamos descer lá para baixo e vamos clicar aqui em continuar e vamos arrastar para cima de novo e vamos clicar aqui nessa opção aqui, confirmar agora que já apareceu aqui que é a mensagem aqui para confirmar adesão ao serviço de mensagem enviar, aprovar para esse número aqui no caso aqui, como já entrei aqui diretamente é serviço de mensagem aqui SMS, eu vou clicar aqui e vou colocar esse nome que está aqui vou clicar aqui em aprovar clicar aqui na setinha bom, aqui está dizendo que adesão aí a serviço de mensagem do Banco do Brasil foi cadastrada aí com sucesso agora nós vamos entrar aqui no sistema do INSS vamos clicar aqui em entrar aqui eu vou colocar meu CPF aqui eu vou clicar em continuar bom, aqui no caso aqui como essa dica aqui é para ensinar como é, recuperar a senha do INSS é, através do aplicativo do Banco do Brasil então vamos clicar aqui esqueci a senha vamos clicar aqui é, não tenho celular continuar bom, e aqui aparecem as opções é, de vários bancos aqui então nós vamos escolher a opção do Banco do Brasil vamos clicar aqui ok vamos clicar aqui em continuar vamos colocar aqui o número da agência da minha agência aqui no caso é, caso de vocês eu coloco o número da agência de vocês eu vou colocar aqui o número da minha agência aqui aqui eu vou colocar o número da minha conta e aqui eu vou colocar a senha de oito dígitos aquela senha que a gente cria lá no Banco do Brasil para o uso do aplicativo no celular então vamos vou colocar aqui minha senha e vou clicar aqui em entrar bom, aqui já aparece a minha foto é, a, e essa insetinha aqui e aqui agora apareceu é o código aqui no meu celular eu vou clicar bem aqui, ó aqui no serviço de adesão aqui do Banco do Brasil apareceu o código aqui no meu celular eu vou é, entrar bem aqui para vocês verem, ó aqui tá confirme o código o código é 99462 vezes então vou clicar aqui, ó vou clicar aqui e colocar 994646 vou clicar aqui autorizar bom, e agora vai aparecer aqui o número do meu CPF aqui em cima e aqui tá pedindo para a gente criar uma nova senha então vamos criar aqui a nova senha bom, aqui eu vou colocar a nova senha aqui eu já tinha criado aqui do meu jeito com letra maiúscula é letra maiúscula, minúscula e número e no final vocês podem colocar arroba ou alguma coisa assim para fortalecer a senha e clicar aqui em é confirmar a senha e vamos clicar aqui em continuar pode estar dizendo que a senha foi atualizada com sucesso vamos clicar aqui em concluir bom, e depois de recuperar a senha do INSS através do aplicativo do Banco do Brasil nós vamos voltar aqui no Banco do Brasil depois de alongado já na conta do Banco do Brasil aqui novamente a gente vai na mesma opção aqui no menu vamos procurar por aquela mesma opção serviço serviços, perdão e vamos procurar por a mesma opção aqui serviço de mensagem vamos clicar aqui em cancelar bom aqui no caso a gente faz essa adesão a serviço de mensagem aí do Banco do Brasil então depois que vocês faz o serviço de mensagem aí adesão ao Banco do Brasil para vocês recuperar sendo o INSS ou seja meu INSS vocês podem estar voltando e estar fazendo o cancelamento mas por que o cancelamento? porque senão o banco vai lhe cobrar taxa então nós vamos clicar aqui selecionar o o celular que a gente aderiu a mensagem do Banco do Brasil vamos clicar nele vamos clicar aqui em confirmar vamos clicar aqui que sim e vamos selecionar aqui opção pronto a mensagem apareceu aqui bom e aqui no caso aqui vamos fazer aí o cancelamento e para fazer o cancelamento a gente vai digitar aqui cancelar vamos aguardar pronto está dizendo aqui que o serviço de adesão ao Banco do Brasil foi cancelado e agora eu vou voltar aqui e sair bom e depois de confirmar o código e criar a nova senha vamos colocar aqui vou colocar aqui o meu CPF vou clicar aqui em continuar e agora vamos colocar aquela senha que a gente criou a nova senha e agora vamos clicar aqui em entrar e agora entramos aí na minha conta do meu INSS então está aqui essa minha conta é com todas as ferramentas aí do INSS beleza gente então se gostou deixa seu joinha se inscreva no meu canal e até à próxima até a próxima e até a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto